Hoje eu vou contar pra vocês a história de quando eu virei detetive por um dia no Minecraft. Prestem atenção! Era uma noite muito chuvosa no jogo, quando de repente escutei um barulho de tiro vindo da casa do McFly. Achei tudo muito esquisito e resolvi ir até lá. Levei junto comigo a minha espada de ferro. Chamei muitas vezes pelo nome do McFly e ele não abria a porta. Entrei pra ver o que podia ter acontecido e ele estava muito mal. Ao seu lado, algumas munições de arma e no telhado da casa, um buraco por onde entrava a chuva. Perguntei pra ele quem havia feito tudo isso. Suas últimas palavras foram essas. Toma cuidado JP, ele ainda tá por aqui. Não deu tempo de eu ajudá-lo e nem descobrir quem causou todo esse problema. O McFly havia sido derrotado. Mas vocês sabem que estamos no Minecraft. Então daqui a pouco ele aparece de novo aqui no servidor. Mas mesmo assim, eu ainda não havia solucionado o mistério. Eu estava escutando alguns barulhos esquisitos no telhado da casa. Como se tivesse alguém andando por lá. E de repente, vi alguém correndo do lado de fora. Caindo direto do telhado. E agora, eu tô aqui pessoal. Eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer. Talvez procurar por esse criminoso. O problema é que ele já deve estar muito longe. A única pista que eu tenho pra solucionar o mistério são essas munições de uma arma. A melhor coisa agora é voltar correndo pra minha casa. Antes que aconteça mais alguma coisa. Lá pelo menos eu vou estar protegido. Vou ficar aqui dentro até amanhecer. Tem algo muito, mas muito errado acontecendo nesse servidor hoje. Um mistério sem solução que aconteceu agora há pouco com o McFly. E eu percebi também que tem um novo vizinho morando logo ali. E não só isso. Ele tá acordado essa hora da madrugada. Ali dentro. Eu consigo ver e ele tá olhando pra cá. Deixa eu sair daqui. Não quero que ele saiba que eu também tô acordado. Isso tudo é muito estranho. Amanhã eu vou ter um longo dia pela frente. Vou investigar tudo isso e ter uma conversa com esse vizinho. Agora que já amanheceu. JP Detetive tá na área. Vou levar alguns doces pra esse novo vizinho. Assim eu vou ter uma desculpa pra conversar com ele. Se ele estava acordado ontem à noite, talvez tenha visto alguma coisa estranha. Não é mesmo? Bom dia. Tem alguém em casa? Oi. Eu sou seu vizinho. Vim fazer uma visita. Tem alguém aí? Ei. Parece que a casa tá vazia. Ou não. Acho que não tá não. É... Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu sou o JP. Moro naquela casa logo ali. E vim fazer uma visita e conhecer o novo morador da região. E também eu queria saber onde você estava ontem à noite. Quer dizer, você viu alguma coisa acontecendo? Algum barulho estranho? Quer dizer, antes de falar desse assunto, eu trouxe alguns biscoitos aqui. Alguns doces, né? Eu adoro biscoitos. Entra, vamos tomar um café. É, você? É, tá. Com licença. Você é o vizinho que mora naquela casa ali. É, eu moro ali e que casa diferente, né? Tá, eu vou me sentar aqui. Com licença. Então, você veio de onde? É, eu vim... É, isso não importa de onde que eu vim. É, não importa. Então, vamos mudar de assunto, então. Mas, e você? O que que você faz? Eu trabalho com o YouTube, gravo algumas aventuras. YouTube? É, YouTube. Eu não sei se você conhece tecnologia, né? Essas coisas assim. Você tem um canal no YouTube? É, de Minecraft? É, então... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi que tem um gancho aqui. Esse gancho, por acaso, ele serve pra subir no telhado? É, pra escalar. Pra escalar? Você... Sim, eu sou um alpinista profissional. Ah, então você escala montanhas? É isso mesmo. Eu sou profissional naquilo que eu faço e adoro escalar. É, tá. Entendi. Bom, eu acho que é isso que eu tinha pra falar. E ali no seu segundo andar, essa casa é muito legal, né? Tem dois andares. É, sim. Tem dois andares, mas isso deixa pra outra hora. É, o que que você guarda lá? É tipo um sótão, assim? É, é só o meu quarto. Não tem nada de importante. Nada mesmo. É, tá, tá. É, então... Eu vou indo nessa. É, eu acho que tem alguns compromissos, algumas coisas pra fazer. Eu trabalho. Eu espero que goste aqui dos doces. E a gente se vê, então. É, até mais. Aquela é a que você mora ali, né? Eu moro ali. Aham, é isso mesmo. Ah, do ladinho da minha casa. Sim, fica muito perto, né? Poucos metros. Bom, até mais. Tchau. Tô indo. Até mais. Falou. Galera, essa conversa que eu acabei de ter me deu algumas pistas. Algumas coisas que eu preciso investigar. A primeira pista é o gancho de escalada. Ele diz que escala montanhas. Mas nessa região, nem montanhas tem. Outra coisa que me chamou a atenção é o jeito que ele se referiu ao segundo andar da casa dele. Dizendo de um jeito muito claro que não havia nada de importante lá. A forma como ele disse isso não me soou muito real. Parece que ele tá escondendo alguma coisa. Olha só, parece que ele tá saindo de casa. Talvez seja uma oportunidade pra investigar melhor essa construção. Juntando todos os fatos. O gancho de escalada. O segundo andar. O fato de ter um novo vizinho na região no mesmo dia em que acontece aquilo com o McFly. Isso é estranho demais. Vou me aproximar dessa casa e tentar juntar as peças do quebra-cabeça. A lareira continua acesa. Tá, eu acho que eu consigo abrir essa janela e entrar por aqui. Uma outra coisa muito estranha é o fato de ter algumas caixas aqui. O que ele guarda dentro dessas coisas? A primeira delas tá lotada de dinamite. Deixa eu ver a outra. O que será que tem nessa daqui? Uma arma. Na realidade duas armas. Uma pistola e uma metralhadora. Tá na hora de subir pro segundo andar. O que será que tem ali em cima no segundo andar? Tô escutando alguns barulhos de passos. Essa não. O vizinho tá voltando. Eu preciso me esconder. Tá, eu vou quebrar esse bloco e entrar aqui dentro da lareira. Ah não, pera, minha arma. Eu deixei minha arma cair, mas não vai dar tempo de pegar. Tá, eu não posso fazer barulho, não posso fazer barulho. Essa não, ele tá aqui. Tem alguma coisa estranha por aqui. Que cheiro é esse? E por que que tem uma arma caída no chão? Parece que temos algum curioso por aqui. Eu não posso fazer nenhum barulho. Ou ele vai acabar me descobrindo. Encontrou a minha arma. Eu espero que não tenha ninguém no meu segundo andar. Tá, eu vou aproveitar que ele tá indo pra lá e vou dar o fora daqui. Vou cavar um túnel até o outro lado da casa. O mais rápido possível. Acho que eu consegui escapar. Finalmente. Tenho que voltar pra casa o quanto antes. Corre, corre, corre. Rápido, JP. Hoje, quando anoitecer, eu vou colocar um ponto final nessa história. Vou descobrir o que é que tem naquele segundo andar. Esse vizinho com certeza tá escondendo alguma coisa. Parece que ele descobriu a passagem secreta por onde eu escapei da casa dele. Agora que já tá de noite, tá na hora de ir até lá. Vou só recarregar a minha arma de segurança pra me proteger. Beleza? Vamos nessa. Eu realmente espero que ele esteja dormindo. Não quero fazer nenhum barulho. Ele tá ali na mesa da cozinha. Ah, então vou ter que fazer menos barulho ainda. Essa foi por pouco. Quase que ele me viu. Espero não ter levantado nenhuma suspeita. Vou colocar o plano em ação. Primeiro de tudo, construindo uma escada até o telhado. E lá vou eu. Aqui em cima vou utilizar esse machado pra quebrar esses blocos. E entrar no segundo andar da casa. Olha só isso daqui. A escada, o alçapão. E o segundo andar. Por que é que ele tem tantas armaduras? É uma diferente da outra e... Eu acho que já vi essa roupa toda preta. Quando estava na casa do McFly, naquela noite chuvosa. E o pior de tudo, não sei se é impressão minha, mas... Essa roupa tá se mexendo? Como assim? Que negócio é esse? Essa roupa tá se mexendo porque sou eu. Eu já acabei com o seu amigo e você veio até mim. O quê? Não, não, abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Ai, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Calma. Rápido, rápido. Essa foi por pouco. Ai, ele me acertou. Eu ainda tô vivo. Calma, deixa eu ficar aqui atrás. Olha, se você sair daí, eu vou atirar. Eu sei o que você fez. Você é um criminoso e vai ser preso, entendeu? Abaixa essa arma. Joga ela no chão, agora. Eu quero ser o dono do seu canal e nada vai me impedir. O quê? Então, como assim? Que história é essa? Ai, sai daí. Pronto. Derrubei ele do telhado. Você fez tudo isso porque queria ser dono do canal? Então, primeiro de tudo, derrotou o meu amigo e queria me derrotar também. Agora que você caiu daí, eu vou chamar a polícia. Ué, ué. Mas cadê você? O quê? Aqui atrás. O quê? Ah, como é que você foi parar aí? Ah, eu esqueci que eu tinha deixado uma escada. Preciso correr. Rápido, rápido. Ele tá me acertando. Não posso perder meus coraçõezinhos, não. É uma guerra, né? Pelo visto vai ser uma guerra. Acertei de novo. Recarrega. Beleza. Ele tá me vendo. Calma. Eu vou entrar aqui pela janela. É mais fácil. Sai da minha casa. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Escutando alguns passos aqui no segundo andar da casa. Eu sei que você tá aí, né? Você deve estar aqui por perto. Eu vou atirar. Beleza. Acertei. Eu sabia. Eu sabia que você tava aí. Deixa eu abrir essa porta e ver o que é que aconteceu. Ei, olha. Se você fizer qualquer movimento brusco, eu vou atirar, tá bom? A polícia logo tá aqui. E você acaba de ser preso por todos os crimes que cometeu. E que tava pensando em cometer, né? Quase que você me matou pra ter o meu canal no YouTube. Isso é inacreditável. E foi assim que eu resolvi esse mistério que aconteceu com o McFly. Jatapentão quer dizer que você foi detetive por um dia? Sim. E eu solucionei todo o mistério. Não deu tempo de você contar o que tinha acontecido. Quem foi a pessoa que causou todo aquele estrago ali na sua casa e havia te derrotado. Então eu fui atrás e juntar as peças do quebra-cabeça. E descobri que o vizinho que morava nessa casa era o grande criminoso. E agora ele tá atrás das grades. Foi preso. Acredita que ele queria ter o meu canal no YouTube pra ele? Ele queria o canal pra ele. Sério? Por isso que ele acabou comigo e depois ele ia acabar com você. Pra acabar com o canal. Exatamente. E por que demorou tanto pra você aparecer de novo? Ah, eu não tava conseguindo entrar no servidor. Eu acho que ele deve ter hackeado de algum jeito. Ah, faz sentido. Ele deve ter hackeado o servidor pra você não poder aparecer e contar pra mim o que aconteceu. Ele roubou as minhas CNT, será que tá aqui dentro ainda? Ah, então essas dinamites são suas? Ah, tá assim, ó. Que ladrãozinho. Ai, 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 Mcfly. Bom, você pegou essas dinamites de volta e eu acho que esse mistério chegou ao fim, né?